A disputa da Liga das Nações vai ser entre 31 de maio e 8 de junho em Brasília e entre agosto e setembro tem a disputa do Mundial. A gente fica por aqui e encerra o jornal aqui com imagens gravadas há pouco ali na rodovia Dom Pedro, que tem trânsito bem carregado, problemas ali para quem está na marginal, porque continua tombada ali na pista marginal, a gente vê a carreta que pegou fogo na madrugada, ela só deve ser retirada perto das 10 da noite, portanto aí quase 24 horas depois do acidente. Evite a Dom Pedro se você puder. Boa noite, a gente se vê amanhã. Se você é mulher, provavelmente já deve ter escutado que a sua presença abrilhantou espaços. Pode ser, mas não é só isso. Você é uma cidadã com direitos, deveres e a oportunidade de mudar o mundo.